Amo, amo você Cadê vocês, meus amores? Cadê os gritinhos e as mãozinhas pra cima? Amo todos vocês Vem, 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 vem Vamos cantar comigo? Se não Embora Se liga no que vou dizer Bem forte, bem forte Por quê? Se vocês não encontram, eu sei o chameu Depois voltou, tu sejam amigos Mas agora vi que não daria bem a te amar Toda vez Você vinha e afrontava Só eu sei o que passei Sofri calada Vai me perder se não valorizar Amor, 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 você Se não valorizar Vai me perder, perder, perder E bater a certeza Amor, amor, você Se não valorizar Vai me perder, perder, perder Entreguei o coração Você brincou com tudo Uma ilusão pra mim Sempre foi assim Sinto muito, meu amor Cadê os brazinhos pra cima? Cadê os braços pra cima, pra cima? Enquanto eu quero ouvir Por quê? Você não encontram, eu sei o que passei Ai, meu papai O coração da cantora não aguenta Toda vez Você vinha e afrontava Só eu sei o que passei Vai me perder se não valorizar Amor, 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 você Se não valorizar Vai me perder, perder Poder a certeza Amor, amor, você Se não valorizar Vai me perder Reflexão! O que é isso, meu irmão? O que é isso, meu irmão? Não vem me dizer Que foi sem querer Que bebeu além da conta A noite toda Que acabou perdendo o controle da boca Não, 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 não Que acordou em outra cama Sem saber Virou o olho Sem sentir prazer Sem sentir prazer Você não vai me convencer Que a culpa foi da bebida Cê não devia tá lá Aracaju! Rapaz, gasta o seu DNA Que a culpa foi da bebida Cê não devia tá lá Rapaz, gasta o seu DNA Rapaz, gasta o seu DNA Eles falam demais, né? Imagina a inveja que dá Esse amor que é difícil de ver Nosso corpo fácil de encaixar O meu caráter vale ouro Eu aprendi bem novinho E pra falar que eu errei Eles vão ter que mentir Sabe, eu vou fazer melhor Te chamar pra fora Com boné da Nilão Leva a bolsa da Jovem Vou dar pra você Todo mundo vai ver Que esse maluquinho Só nasceu pra você Tá tudo errado isso aí Que bebeu além da conta A noite toda Que acabou perdendo o controle da boca Não, 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 não Que acordou em outra cama Sem saber Virou o ojo Sem sentir prazer Sem sentir prazer Isso tá errado É muita gente falando Você não vai me convencer Que a culpa foi da bebida Cê não devia tá lá Aracaju Aparei gastar no seu DNA Aparei gastar no seu DNA E a culpa não foi do via Ele não parou de falar É muita gente querendo nos separar É muita gente querendo nos separar Solange Almeida Alô Aracaju É brincadeira Solange Almeida Satisfação imensa Alô Aracaju Coisa linda Não é justo alguém nos condenar Você tava sendo vítima Da falta de atenção Sendo segundo a opção Ele deixou sua cama vazia o preenche Não aconteceria se ele estivesse aqui contigo Se ele estivesse contigo A partir de hoje sou eu quem vou te assumir Arruma suas coisas que cê vem morar aqui comigo Cê vem morar comigo Podem nos julgar que eu não quero saber O meu coração não liga pra ser real Se o meu crime foi fazer Você ir da cama pro céu O teu corpo tá cansado de saber Que só eu consigo tirar o seu mel E te satisfazer Dentro do quarto de motel Daquele motel Terrugem Não é justo alguém nos condenar Não é justo alguém nos condenar Você vem morar com você Você vem morar comigo Você vem morar comigo Não é justo alguém nos condenar Não é justo alguém nos condenar Você vem morar com você Aquele motel Não é justo alguém nos condenar Coisa linda Coisa linda Se não valorizar Se não valorizar Com certeza cê vai me perder Embora eu te ame sim Eu juro não vou suportar Ver você me enganar Cansei de perdoar Cansei de perdoar Cansei de perdoar Se liga no que vou dizer Me amo mais do que a você Porque Você esnopou meus sentimentos Depois voltou com seus lamentos Mas agora vi Que não valia a pena te amar Tanto assim porque Toda vez que eu te aceitava Você vinha e aprontava Só eu sei o que passei Sofri calada Vai me perder se não valorizar Amo, amo você Mas se não valorizar Vai me perder Pode ter a certeza Amo, amo você Mas se não valorizar Vai me perder Pense bem Não sou mulher de perdoar Comigo se não deu Vai, vai Chega, não te quero mais Desculpa, mas eu sou assim Não te deixo pisar em mim Se liga no que vou dizer Me amo mais do que a você Porque Você esnopou meus sentimentos Depois voltou com seus lamentos Mas agora vi Mas agora vi Que não valia a pena te amar Tanto assim porque Toda vez que eu te aceitava Você vinha e aprontava Só eu sei o que passei Sofri calada Vai me perder se não valorizar Amo, amo você Se não valorizar Vai me perder Pode ter a certeza Amo, amo você Se não valorizar Vai me perder Entreguei o coração Você brincou Foi tudo Uma ilusão Pra mim Sei que foi Assim Sinto muito Meu amor Mas seu tempo acabou Oh, por que Você esnopou meus sentimentos Depois voltou com seus lamentos Mas agora vi Que não valia a pena te amar Tanto assim porque Toda vez que eu te aceitava Você vinha e aprontava Só eu sei o que passei Sofri calada Vai me perder se não valorizar Amo, amo você Se não valorizar Se não valorizar Vai me perder Pode ter a certeza Amo, amo você Se não valorizar Vai me perder 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 Vamos Começou, tá valendo Já troquei o chip do meu celular Maneirei na bebida Mudei meu status de vez Se é pra gente ficar Repertório do carro Também tem as que cê gosta de cantar Espero que você também mude por nós Se é pra gente ficar Então vem Se é pra gente ficar Vou ficar com você e abrir mão de tudo Segura na minha mão Vamos mostrar pro mundo que a gente tá junto Não é só que o beijo tá certo Não é só que a pele arrepia É porque a gente se completa E o cara lá de cima sabia Nunca foi sorte ou acaso A gente se encontrar Já achei tudo em você Não preciso mais procurar Não é só que o beijo tá certo Não é só que a pele arrepia É porque a gente se completa E o cara lá de cima sabia Nunca foi sorte ou acaso A gente se encontrar Já achei tudo em você Não preciso mais procurar Começou, tá valendo Já troquei o chip do meu celular Mandeirei na bebida Meu status de vez Se é pra gente ficar Repertório do carro Também tem as que se gostar de cantar Espero que você também mude por nós Se é pra gente ficar Se é pra gente ficar Vou ficar com você e abrir mão de tudo Segura na minha mão Vamos mostrar pro mundo que a gente tá junto Não é só que o beijo tá certo Não é só que o beijo tá certo Não é só que a pele arrepia É porque a gente se completa E o cara lá de cima sabia Nunca foi sorte ou acaso A gente se encontrar Já achei tudo em você Não é só que a gente se encontrar Não é só que o beijo tá certo Não é só que a pele arrepia É porque a gente se completa E o cara lá de cima sabia Nunca foi sorte ou acaso A gente se encontrar Já achei tudo em você Não preciso mais procurar Eita safadão! Que prazer cantar com você! Nunca foi sorte ou acaso A gente se encontrar Já achei tudo em você Não preciso mais procurar Não preciso mais procurar Não fiz Obrigado.